Aqui olha o vaquete com diamante Esse aí dá pra você até montar aí em cima Que raça é essa aí, Tonho? Bichega tá liso Aí com verde Bicho é bonito, é Tonho? É reprodutor, é? Tem um ano e sete meses, um ano e oito meses boi Não tem dois anos ainda não Esse é de raça né Tonho? É, muito bom E os cavalos lá É um burro Um burro, um jumento Aquela lá que você vai pra cavalgada né? Pra cavalgada aquela lá E agora Tonho vai despejar o estruma aqui ó Adubar a terra Vai plantar feijão Aqui é na beira do rio Sítio Caraíbas Sítio Caraíbas Bora lá vem, bora lá vem Olha o gado aí ó Tvei Amém Tchau, tchau.